Olá pessoal, eu sou a Viviane. E eu sou a Neyla. Nós somos educadoras do SESC e hoje daremos continuidade às aulas do Ciclo SESC. Na nossa última aula, a gente falou sobre a bicicleta e as principais características. Hoje nós vamos falar sobre o controle de treino nas bicicletas estacionárias. Se você tem algum objetivo com um exercício físico, seja perder peso, manter o condicionamento físico ou melhorar a performance, é importante monitorar a intensidade do esforço. Temos aqui para vocês três métodos importantes para monitorar o esforço, que são percepção subjetiva de esforço, frequência cardíaca e FTP. O primeiro método e mais simples é a percepção subjetiva de esforço ou PSE. PSE é o esforço individual, que a gente pode se basear na escala de Borg, que é uma escala que vai de 1 a 10, onde 1 é o menor esforço, 10 é o máximo de esforço. E a gente pode fazer um paralelo dizendo que 1 é 10%, 2 é 20% e assim por diante. O segundo método utilizado para medir o esforço físico é a frequência cardíaca, que nada mais é que o número de batimentos por minuto que o seu coração faz. Ele pode variar com a intensidade do seu exercício. Uma ferramenta muito utilizada para mensurar essa frequência cardíaca é o monitor de frequência cardíaca. Algum smartphone, dependendo do modelo, também pode ter essa função. E para a gente determinar essa zona de treinamento, primeiro a gente precisa saber essa frequência cardíaca máxima. Que é a mefação simples, que a gente vai pegar 220 menos a idade. Veja a tabela. Zona 1. 50% a 60%. Zona recuperativa. Aqui é um esforço confortável, utilizado para o aquecimento ou desaquecimento. Zona 2. 60% a 70%. É a zona de endurance. Utilizado na maior parte dos treinos. Aqui dá para manter uma conversação mais tranquila ainda, enquanto giro os pedais. Zona 3. 70% a 80%. Zona sublimiar ou tempo. Dificuldade em conversação. Zona 4. 80% a 90%. Zona de limiar. Ritmo forte. Mais ofegante. Zona 5. 90% a 100%. Zona supralimiar ou anaeróbia. Respiração difícil. Muito esforço. O terceiro método utilizado para medir o esforço é o FTP, ou limiar funcional de potência. Potência é uma grandeza física usada para calcular a quantidade de energia concedida ou consumida por uma determinada unidade de tempo. Esse é um dos mais modernos e eficientes métodos de medição de esforço e é considerado um divisor de águas em treinamentos de ciclismo. O FTP é a potência em watts que um ciclista pode sustentar por 60 minutos e pode ser mensurado com o auxílio de um medidor de potência instalado na bicicleta. A partir do FTP é que determinamos as suas zonas de treinamento. Assim como a Vivi mencionou anteriormente, a potência é medida em watts. Ela é a força vezes a velocidade. No ciclismo, a gente varia a potência mexendo na carga e na cadência. E por que ela é mais confiada e mais utilizada ultimamente? Porque não sofre a ação externa. Não sofre a ação do sono, nem da alimentação e nem da temperatura. Finalizamos esse episódio mostrando os três métodos de mensuração de esforço utilizados durante uma aula de ciclismo e ciclocesc. Aguardamos vocês nas nossas aulas. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma